Sete minutos Sede nem escasso nos peitos Corro pra fugir do passado Quando você vê um clarão É a força de aceleração O raio me acertou Me transformou no flash O homem mais rápido do mundo O meu nome é Barry Allen Faço best e mate tudo Eu me tornei mais com o herói O homem mais rápido do mundo Eu posso fazer tudo em menos de um segundo Eu me tornei mais com o herói O homem mais rápido do mundo Existem poderes que estão além da ciência e do que eu sei Problemas da vida vieram atrás de mim Eu acelerei E a responsabilidade me perseguindo então me apressei Se for passar pra todos nesse planeta então pra sempre eu correrei Nesse planeta não importa a rapidez ou a lentidão Todos nós estamos correndo é de algo ou é de alguém A incerteza vem me provoca mas dessa vez eu disse não Você é o mais sabido de todos E a cada passo eu me sinto acelerado rápido e na velocidade Faço tudo com agilidade eu tô com pressa ansiedade eu sou ligeiro esse é meu jeito Corto o vento boto no tempo chego primeiro salvo a cidade Me chamo The Flash Corro muito fast Corro quilômetros ando por milha Quando eu tô no Oeste eu vou pro leste O traço que fica no caminho brilha me sinto leve Mas que é muito em breve Nós vamos testar pra outros pra essa briga E agora vou fazer partida famosa ligada justi O raio não me deu apenas velocidade Me deu um amigo de verdade E o tempo não espera a gente só aprende a voar se cair várias vezes no chão Única coisa que pode atrapalhar você de alcançar seus objetivos É você mesmo não acreditar na rapidez da batida do seu coração Corro pra fugir do passar Corra, Barry, corra Quando você vê um clarão É a força de aceleração Minha mãe assassinada, meu pai preso por nada E mais ninguém pode fugir da dor O raio que me acertou me desvormou Vou ver mais rápido do mundo Nem se eu gastasse toda a energia que esse mundo conseguiu acumular Eu não posso acreditar, o passado está lá Mas eu não posso mudar Tudo que foi feito, esse é o jeito Pro mundo perfeito, estarei correndo Eu quero uma pista pra correr até o infinito Meu lado reverso pra ler de abatudo Enquanto a barreira dimensional se romper Depois que um raio acerta a minha cabeça Número de pessoas com sofrer por deles a habilidade só cresceu Se vale a pena, salva apenas uma Minha cabeça fala que não, mas na moral me diz que sim O mundo precisa de ajuda O menino fraco foi embora, só ter ódio foi de mim A cada passo eu me sinto acelerado, rápido e na velocidade Faço tudo com agilidade, eu tô com pressa com ansiedade Eu sou ligeiro, esse é meu jeito, corto o vento Volto no tempo, chego primeiro, salvo a cidade Corro não paro, me morro, sinto que posso de tudo quando acelerar Rápido apontou que sinto que o mundo é falta de me tirar mais devagar Uso a velocidade pra fazer o que acerto acima de tudo Porque agora eu sou um homem, mas sabe que todo mundo A grave é o Superman, eu precisei correr no tempo e passar a energia do meu corpo para casa Enquanto ela acordou, não lembrava mais de ninguém Nós não somos seus inimigos e ele virou uma meada O clipe zoneando, solto pelo mundo Já vimos o que ele pode fazer, transformar o mundo em cinza Me for toco rápido, eu corro, ele me acompanha Visão sobre humana, rapidez e sanar em câmera lenta Vou salvar essas vidas Corro pra fugir do passado Corra, Barry, corra Quando você vê um clarão É a força de aceleração Paz, minha mãe, assassinada Meu pai, preso, funada Mas ninguém pode fugir da dor O raio que me acertou, me transformou num flash Corro mais rápido do mundo Não paro, me morro, sinto que posso de tudo quando acelerar Rápido ao ponto que sinto que o mundo em volta de mim gira mais devagar Usou a velocidade pra fazer o que é certo acima de tudo Porque agora eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou correr E o que é certo eu vou fazer Posso fazer de tudo em menos de um segundo